Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Dessa vez eu estou trazendo para vocês Prison Architect, resolvi fazer um conteúdo aqui Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados A gente vai ter fast-forward, a gente vai ter cortes, vai ter muita coisa aqui, tá bom? E o que eu quero contar para vocês é, galera, eu realmente conto com o apoio de vocês Tô criando esse conteúdo aqui para mostrar para o Paradoxo que vocês também são interessados em Prison Architect Que vale a pena criar esse tipo de conteúdo aqui Eu fui pedir as DLCs deles, eles não quiseram me enviar porque, enfim, né? É a vida, né? A vida de desenvolvedor Eu vou mostrar para os caras aqui, beleza, galera? Vamos para o vídeo então, vem cá Galera, olha só, então nós vamos jogar, tá? Eu vou criar uma nova campanha aqui, vamos criar uma nova prisão Tamo aí do mapa pequeno, diretor, infelizmente eu só tenho esse liberado por enquanto, tá ok Cãos, né? A gente quer todos ali, vamos deixar todos ali Ah não, na real eu já tenho todos liberados, eu tô viajando Já até liberei mais alguns aqui, esqueci disso, ok Ah, vamos ver qual o diretor que a gente quer aqui Galera, é o seguinte, olhei aqui Talvez o melhor diretor fosse esse pacificador Porque ele reduz a temperatura geral da prisão Isso é muito, muito, muito bom, né? Deixa os caras menos estressados e tudo mais Ah, eu adorei a jogatina com essa mulher aqui Que é justamente, você pega o contrabando e revende esse contrabando basicamente da prisão Seria uma jogatina insana, talvez a gente faça uma run com essa aqui Mas eu vou com esse cara aqui, com o lobista, simplesmente porque ele é estiloso, cara Imagina você ter um diretor de prisão com a cara dessa, velho? Tá zoando, pô? Ah, claro que é esse aqui então, tá? Vamos aqui, tamanho do mapa pequeno, clima e intensidade, a gente vai no médio aqui, pronto Comentos e estações podem ser primavera, gangues podem ser baixos, mais tenentes Festação de ratos a gente coloca médio aqui também Fundos, vamos começar com um pouquinho mais, 50k, tá? Só pra gente não ter tantos problemas assim Ah, vamos começar com 30, vai? 30 mil mesmo, tanto faz Terreninho padrão aqui e tal Vamos colocar neblina de guerra, florestas, condição de fracasso e as outras coisas aí Nós vamos deixar desativados por enquanto E é isso, né? Let's go! Bora pra nossa prisão, ok Então estamos começando aqui, o que eu vou fazer, galera? Deixa eu planejar nossa prisão, é uma prisão pequena, tá, galera? Nossa temática é o seguinte Nós vamos conseguir, né? Vamos pegar aqui só prisioneiros de baixa e de média E a gente vai tentar reabilitar esses caras o mais rápido possível Então nossa temática dessa prisão é a temática de reabilitação Reabilitação é nosso nome, é o que a gente vai pregar aqui, tá bom, galera? Deixa eu desenhar aqui nossa prisão mais ou menos E eu já volto com vocês E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? 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 O que é isso?